Eu escrevo essa carta, creio que o Senhor vai ler Pede ao Espírito Santo, pra levar até você Minhas lágrimas descendo, essas letras rasurei Sei que faltarão palavras, silêncio também, sabes ler? Eu não quero esse peso de um mundo carregado E perder a minha alma, e o prazer de te adorar Leve um amor de piedade, me ensina a descansar O choro dura uma noite, és o meu dia Escolhemos o tema, ansiedade para o nosso congresso Pois temos vivido dias difíceis Dias em que a ansiedade, a angústia e o desespero Têm tomado conta de nossos corações Ansiosos por não sabermos como será o dia de abandono Ansiosos por esperarmos as promessas de Deus Se cumprirem em nossas vidas E por às vezes não temos expectativa de que dias melhores virão Mas aprendemos que basta recorrermos ao nosso amigo O nosso conselheiro O nosso querido Espírito Santo Pois Ele nunca nos desampará Ele não nos abandona Ele sempre foi e sempre será O nosso melhor amigo do dia da noite Nesta noite Vamos compartilhar de alguns testemunhos Desse mundo Para provarmos que Ele sempre está ao nosso lado Testemunho Andressa Miloto Amigo Espírito Santo Eu te agradeço Pois quando me afastei dos meus caminhos Estava rodeada de pessoas Mas sentia um vazio que nada preenchia Tu fostes o meu amigo Consolador E hoje me sinto como Testemunho Andressa Miloto Amigo Espírito Santo Ah, eu te agradeço porque realmente fostes o meu amigo Consolador Do momento em que o Senhor levou duas das pessoas que eu mais amava E eu realmente pensei em desistir Foi quando enviaste o consolo através de uma promessa De que receberíamos o presente Alguém que viria ao mundo para nos tirar daquele sofrimento E a sua promessa não se cumpriu Fui preenchida pela presença de Deus E toda aquela ansiedade e tristeza saíram de mim Realmente fostes o meu ajudador Testemunho Adriele Querido Espírito Santo Fostes o meu amigo na hora da angústia No momento em que a tristeza lavou forte em meu peito E acabei ficando um pouco distante de Ti Minhas forças totalmente indo embora E eu até pensei em desistir de fazer a Sua amor Mas graças te dou Por enviar o meu amigo Espírito Santo Em forma de consolo através da minha mãe E através da palavra falar fortemente comigo E me fazer entender que não deveria desistir do meu chamado Pois grandes são as promessas do Senhor para a minha vida Testemunho Gabriela Querido amigo Espírito Santo Hoje quero te agradecer Pois quando fui desenganada pela medicina Recebendo a notícia Não poderia falar Em viagens do meu amigo Consolador Trazendo cura E hoje não só adoro e plano Teu Santo Nome através dos louvores Mas também com adoração Através da coreografia Testemunho Yasmin Quando eu tinha mais ou menos oito anos Eu estava brincando em uma rede Estava balançando muito forte Foi quando a rede estourou E caí Bati com o rosto na quina da porta Tive três promoções em casa Fui para o hospital e fiquei 26 dias internada Pela gravidade que foi o acidente Era para eu ser uma pessoa dependente de medicação E talvez teria limitações Mas minha mãe orou Deus instaurou minha saúde por completo Desse meu irmão 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 Querido Espírito Santo Eu te agradeço porque há dias atrás Enquanto estávamos nos preparando para esse congresso Estava me sentindo triste E até mesmo com vontade de desistir Enquanto estávamos ensaiando Eu pedi para que o Senhor falasse de alguma forma comigo Quando terminamos o ensaio e fizemos o momento da palavra A sua palavra falou diretamente comigo Sobre como existimos Daquilo que o Senhor havia nos chamado Daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos Naquele momento Foi ministrada pelo Espírito Santo E senti minhas forças sendo renovadas Então te dou graça Senhor Porque até aqui O Senhor me ajudou Testemunho Maiara Querido Espírito Santo Obrigada por me proteger Desde o ventre da minha mãe Ela era tão jovem Às vezes sentiu medo Sentiu desespero Mas mesmo assim Preferiu que eu viesse a um filho O inimigo lutou Ah Ele lutou até mesmo na hora do parto Mas o Senhor guardou a minha vida Por um tempo me distanciei de ti Mas mesmo assim O Senhor me guardou E tem realizado as suas promessas em minha vida Às vezes as lágrimas rolam E nem tenho palavras Para agradecer o seu imenso amor Testemunho Franciel Espírito Santo de Deus Desta noite te dou graça Pois até aqui tu tens me sustentado Desta jornada de 14 anos de ministério Quando me senti fraca A ponto de pensar em desistir A tua mão me suspeitou E sua misericórdia me alcançou E ache dos meus passos E tenha ensinado a cada dia A cuidar conselho e amor Dessas 20 rosas Do seu jardim Que é o Chama das Minas Espírito Santo Espírito Santo Meu Consulado Espírito Santo Espírito Santo E sabes quem eu sou E mesmo assim Se importa a vez Com o meu E mesmo assim E mesmo assim Morais no meu Espírito Santo Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Se faz necessária Para te descrever Para te descrever Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. Que fala comigo, que ora por mim, com gemidos e destremíveis. Em todos os momentos, vem me convencer que sou dependente de Deus. Amigo, abrigo, abrigo, consolo, Espírito Santo de Deus. Amigo, 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 abrigo, consolo, Espírito Santo de Deus.